Recebendo o título de cidadania Esse é um dos irmãos Quatro irmãos De uma família de 11 Quatro irmãos Resolveram, de repente, fazer essa história Dessa fábrica aqui Aqui é muito rico em Babassu E daí O pai deles, que era o grande Esse cara Duque Bacelar Ele resolveu Colocar os filhos, naquela época Era muito comum a gente ter os filhos E deixar os filhos Para cuidar Das suas terras Do seu gado Ele achou mais importante Colocar os filhos para estudar fora Ele era O pai dessa família Era esse senhor aqui Então ele botou os filhos para estudar No estado da Guanabara Voltou todo mundo formado E com isso Instalar essas grandes indústrias aqui Mas eles eram muito avançados Muito À frente do tempo O pai dele mesmo Que era um coronel Saia daqui De Coelho Neto Você imagina uma época dessa Saia daqui De Coelho Neto Para despachar Com o presidente da república No Rio de Janeiro Já tinha um É muito audacioso É uma história também Muito fantástica Existem pesquisadores Que escreveram livros Sobre ele Ele era um coronel Muito duro Mas também muito À frente do tempo Muito à frente do tempo Bom A esposa A esposa De um deles aí Esteve no nosso bate-papo passado Ou não Esteve Esteve Você achou ela muito nova Porque ela é a A terceira esposa dele Ele foi o pioneiro Das comunicações Aqui no Maranhão Maranhão e Piauí Fundador da TV Difusora A inauguração da TV Difusora Na época contou com Com presença ilustre Embaixadores Americanos E ingleses Não sei o que Era muito famosa Essa turma Eles conseguiram Assim Eu tenho muita amizade Com dois deles Eu me relaciono bem Com a família Porque eu sou Uma das pessoas Que cuido lá Do mausoléu Lá onde é Sebultado Eu ajudo Por lá E Mas eu sou bastante amigo De dois deles É o que Que foi senador E esse E o outro mais novo Que era um Um cara Que é um cara Muito Dinâmico Muito dinâmico Também foi Diretor Administrativo Da TV A TV Difusora Repetidora Globo Naquela ocasião Exigia Todo um padrão De televisão Todos eles Rádio Rádio AM Rádio FM Eles foram pioneiros Fundaram banco Empresas Eles realmente Foram muito Muito importante Aqui pra essa região A cidade Deixou de ser Uma vilazinha Com 27 Casas De telha Ela passou Pra ser uma cidade Com 50 mil habitantes Então É Realmente Foi muito importante Mais uma vez Quero parabenizar Seu Narcísio E dizer Olha Cada vez Essa sala Essa sala Me enche de alegria E me traz Eu fico contando Nos dedos Preocupado Hoje cheguei atrasado De novo Uma atividade Outra Acabei me atrasando Um pouco Eu tô com uma obra Lá no mausoléu Aí Acabo demorando Um pouco por lá E cheguei um pouco Atrasado Mas um abraço A todos aí Viu? Obrigado Obrigado Nelson Essas imagens Que vocês estão vendo aqui É A apresentação Do neto Do Erma Lundring Do Casarão Lá Que é o Palacete de Paulista Ele fica um pouco lento Eu não sei Isso tem possibilidade De a gente projetar É bem rapidinho Um filmezinho Ele Ó Deixa eu deixar Isso é O interior Da Da mansão Lá Os móveis Do Do início Do século Passado Né Agora É porque Fica pausado No Deixa eu ver Se eu consigo trazer Aqui É bem rapidinho Alguém sabe Me dizer aí Para Vou dar um filme Como é que é Já está passando aí Esse é o Nelson Lundring Nilson Lundring Ele mostrando O Casarão Lá todo Que era a residência Do Bisavô Né O Erma Lundring Ele é bisneto Do Frederico Ele é neto Do Não Esse aqui É filho Do Frederico Neto Do Erma Lundring Né Alguém sabe Me dizer Como é que eu boto Aqui o filme Para rodar Normal Porque aqui Atrás Ele fica Para ser mais rápido O senhor pode Apresentar a tela Também Posso apresentar Da mesma forma Como o senhor Estava apresentando O slide O senhor pode Apresentar o vídeo Só que aí Tem que abrir ele No reprodutor De vídeo E poder E botar na tela Inteira Apresentar a tela Inteira E aí o senhor Só muda Para Do vídeo E põe o play Deixa eu ver Então Nelson Previamente Vamos comer Aquele caranguejo Aquela praia ali Fiquei Estimulado Vou marcar Um encontro Lá Não consigo Vocês vão ver E a gente vai conversando Mas olha a imponência Do Palacete Isso é no centro De Paulista Ao lado da igreja Lá em Paulista Paulista Pernambuco Paulista 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 foi onde começou Com a fábrica De tecido Que eles compraram A fábrica A fábrica De tecidos E Paulista Tem também Muitas curiosidades Interessantes E na realidade O nome é Cidade do Paulista Que o Paulista Foi um bandeirante Que chegou Naquela região Ainda no tempo Das Seis Marias E era um caçador De índio Tem um histórico Meio tenebroso Por trás dele Que hoje Historicamente Não são muito defensáveis Estão arrancando Essas estátuas Mundo afora Qual a distância De João Pessoa Para a cidade Para a Rio Tino De Paulista De João Pessoa Para a Rio Tino 54 km Nossa, né Vamos pegar o avião E assim Quando resolverem Vir Me falem Que eu faço questão De estar por aqui E ir junto Olha Deixa eu mostrar aqui Para você Esse aqui Foi meu último livro Inclusive Antes da pandemia O lançamento Que eu fiz lá em Rio Tino Pensamentos Poéticos Escrita a duas mãos Eu e meu filho Meu filho é engenheiro mecânico E poeta também Essa daqui É a antologia poética Que é da confraria nossa Que Alcino e Janusa Pertence Isso aqui é o de contos Esse aqui É uma outra antologia Uma outra antologia Cartas poéticas Esse aqui é a antologia poética Esse bem volumoso É pela estrutura aqui Que vocês estão vendo São 100 poetas De língua portuguesa Esse livro foi lançado Na Bienal do livro Da Europa Há dois anos atrás São 100 poetas De língua portuguesa Do mundo inteiro E eu estou imprensado nele aqui Como um dos brasileiros Um dos dez brasileiros Essa aqui É outra antologia Poética É uma sequência É um sonho de todos Um Dois Três e quatro Portanto Esse aqui é o conjunto De minha aula Parabéns Parabéns Ficamos Ficamos muito felizes Saber da sua produção E Que você continue Inspirado E nos inspirando Enfim Julimar Silva Boa noite Não tenho muita informação A respeito Mas Consta Esse episódio Mesmo E não só Esse episódio Como A Bahia Tem uma parte De Pesquisa De mergulhos Que é De aviões Da segunda guerra Mundial Inclusive aviões Americanos Que de volta Não conseguiram Alcançar o continente E caíram Naquela região Lá E tem Mergulho Para aquilo ali E de Barcos Antigos Também E Tem um mapeamento Aqui na Paraíba Dessa turma Que gosta De mergulho Que sabe Onde estão Essas aeronaves Esses Esses Barcos Tanto antigos Como mais modernos Mundiados Porque em razão Da proximidade Com o Natal Onde De fato Na segunda guerra Mundial Teve uma base Americana Esse lance Do Do pequeno Campo de pouso Que tem aqui Consta Que na época Os holofotes Dos americanos Era essa Cisma Que tinha De que Esse Campo de pouso Fosse usado Para alguma Atividade Nazista Por aqui Era uma região Muito tensa Mas de qualquer maneira Uma região segura Porque A gente tinha O apoio americano E Era uma base Aérea Aí Em Natal Aqui muito próximo 200 quilômetros De distância Vamos chamar Vamos chamar Então Para A nossa Conversa E agradecer A participação Presença Tatiana Falcão Boa noite Seja bem-vinda Fique à vontade Para fazer Questionamento E as suas Considerações Está com o microfone Deligado Se ela Voltar A gente Tomar O café Temos também Antônia Nisse Vera Sousa Ana Lúcia Fique à vontade Também Brasiliana Não sei se Ainda se encontra O que ainda O nosso Querido amigo Alcino Miller Parece que ela está Tomando choque Alcino Miller Ainda não Ainda não Mas eu me identifiquei Muito com a história Do Tarciso Porque Quando eu tinha 14 anos Eu entrei Numa empresa De tecelagem Que também era De origem alemã Aqui na cidade E aqui na minha cidade Nós tínhamos Três empresas Dessa Com 3, 4, 5 mil Funcionários E hoje Elas não existem mais Mas a felicidade De todo De todo adolescente Na minha época Era entrar Numa empresa Dessa Porque a gente Praticamente Estaria com o futuro Garantido É que diziam Para a gente E com 14 anos Eu entrei nessa empresa E já a empresa Me levou Para o Senai Porque essas empresas Já traziam o Senai Também Para ajudar Na formação De um monte de obra E eu trabalhei Nessa empresa Durante 5 anos Que é de origem E essas empresas Hoje não existem mais Você falou ali Não existem mais E aqui também Não existem mais Dessas três grandes Só que Dessas três grandes Surgiram mais ou menos Hoje Aqui, Tarcísio 100 pequenas empresas Que trabalham Com decelagem Hoje Aqui na cidade de Brússia Tem 100 Decelagens Assim De 40 50 150 funcionários Que continuam A produzir Têxtil E geralmente Os donos Dessas empresas Menores Eles trabalharam Naquelas maiores E de lá saíram E montaram as suas Aquelas estruturas enormes Faliram E deram lugar Para Muitas outras empresas Então Eu me identifiquei bem Porque também De origem alemã E também Passando por Elas também Tinha o mercado A gente comprava Lá no mercado A gente nem precisava Pagar Aqui Eles descontavam No salário já Então geram Uma fonte de renda Para eles também Então é uma história Muito parecida Com aquilo E eu deixo Para o pessoal Ali que quer Perguntar também Alcino Só uma coisa Aqui Esse é o Arthur Frederico Lundring Na campanha Esse é um boto Da campanha De prefeito Quando o município Foi emancipado Ele foi eleito O primeiro prefeito Claro Tinha dúvida Que seria eleito Só que Só que Ele nunca De fato Exerceu Na prefeitura Quem Quem geria a prefeitura Na fundação Do município Era gente dele Né? E Ele jamais Ia deixar A cidade Que ele criou De dar Essa chance Que alguma Outra pessoa Fosse o prefeito Mas Um cara Desse porte Aqui Não ia Ficar numa prefeiturazinha De interior Perdendo tempo Em atos administrativos Quando ele era o dono Da cidade Né? De fato Tatiana Tatiana Falcão Tatiana Falcão Já se encontra aí Já deu uma regularizada No microfone Tatiana Boa noite Aqui ó Ainda Lojas Paulista Do tempo que eu trabalhei Nessa esquina aqui Do outro lado Era a prefeitura De Rio Tinto Isso aqui Antes de ser Casas Pernambucanas Era Lojas Paulista Que também é parte Da história Dos Lundrig Que chegaram a ter A maior rede De lojas Do país E isso aqui Começou Eles vendendo Tecido Da companhia De tecidos Paulista Em nome de Jumento No interior De Pernambuco Essa saga Também é muito interessante Muito bonita Tecidos Marcaolho Que era A marca Do tecido A mescla Famosa Que serviu De farda Para a marinha Também muito interessante Fique à vontade Ok Boa noite Sâmia Boa noite Sâmia Você tem algum Questionamento Alguma consideração A fazer Sâmia Eu vi Que na hora Que ele falou Da UFB Aí eu fui pesquisar E eu vi Que lá tem um curso Que eu quero Então quem sabe Seja o meu próximo Destino Paraíba Ótimo Qual a curiosidade Do seu curso aí Por favor Trapologia Oi Qual o curso Que você vai escolher Ah é Relações internacionais Também tem Beleza Obrigado Então O perigo Viu Gilvaldo É vir para Paraíba Porque não sai mais É verdade É É Uma terra linda E Muitos Muitos Professores Do sul Estão se apresentando E vindo para Paraíba É tão engraçado Que ele dizia assim Eu É Por isso que disse Que aqui na Paraíba Chegando Volto Mas Mas é uma coisa Assim Interessante E Itacís Ele Quando a gente Vai Que a gente Vai conhecer Rio Tinto Ele faz assim Essa aula Que é pouco Para o que ele mostra Essa estrutura Arquitetônica Desses tijolos Aquele estilo Tudo daquele mesmo estilo Toda Toda a estrutura De igreja Fábrica E casas Aqueles tijolinhos E o mais interessante Que eu achei também Gostei muito E digo para vocês Visitarem É Lá no Camorupim Que ele fala Do peixe Do Que a gente escolhe O peixe ainda Batendo O rabo E é Muito interessante É uma comida Bem regional E É muito Comida De se ver Inclusive No dia Que a gente Foi Aquela Aquela Apresentadora Não é? Lá de Ana Maria Braga Sim Bem lembrado Januzo Conta essa historinha Aí Conta aí Tarsís É melhor você Contando Deixa eu ver Se eu acho A foto aqui É Só para vocês Terem uma ideia Das pessoas Que vão para aquela Área E se apaixonam Né? Tem uma repórter De De Ana Maria Que era a repórter Do programa Ana Maria Braga Que ela Estava No dia que nós Estávamos Januzo Estava conosco A gente estava Com a turma Visitando Ela estava Visitando Lá no Local E eu Reconheci E fui falar Com ela Né? E resumo Da ópera Nessa breve Visita Ela comprou Uma pousada Deixou a Globo E hoje É dona de pousada Próximo lá Em Barra De Camaratuba No município Mataraca Mas é aquela Área de litoral Ali Também Só para vocês Terem uma ideia O que Januzo Colocou Que as pessoas Chegam Se apaixonam E lá Naquelas áreas Tem muita gente Muito estrangeiros Que chega E não Não vai embora mais Entende? Ó Outra coisa Maravilha É Taciso Assim Pelo que eu entendi Você falou A disciplina Que foi imposta Pela Pela Família Que os pioneiros Da cidade Separaram As moradias As pessoas Então Eu creio que isso Influenciou muito Eu quero saber o seguinte O que nós poderíamos Encontrar Hoje Na sociedade Na população Do tinto Que poderíamos Remeter Eu digo assim A nível de comportamento A nível de alguma coisa Que possa nos remeter A esse período Dessa ocupação Aí Dessa presença Alemã Na cidade Assim O que poderíamos Encontrar Assim O que fica Ainda tem Alguns descendentes Mas assim Tem pouca coisa Dessa história Da cultura Alguns Alguns parentes Ainda Desse povo Que fixou Residência Em Rio Tinto Só que Essa estrutura Espacial Da cidade Não mudou Muita coisa Ao longo do tempo A única coisa Que me preocupa É a descaracterização Arquitetônica Por que passa A cidade Atualmente Por exemplo Nessas ruas Do operariado Eu mesmo Fiz uma reforma Na casa de minha mãe Claro Queria deixar Da melhor forma Mais habitável Mas assim Que descaracterizei A A entrada da casa Que era aquela casa De porta e janela Então eu estendi A casa Para trás Porque as casas São germinadas Você só tem Uma coisa Para fazer Estendê-la De quintal Adentro E Algumas outras Pessoas Começaram a fazer Uma arquitetura Própria A rua Não Aquela rua Não é para ter Terraço Exposto Aquela rua Não é para ter Jardim Cercado Não é para ter Muro Em frente da casa Era uma calçada Única E A linha De meio fio Da rua Que traçava a rua E só Se quisessem Se houvesse A preocupação De preservação Você poderia mexer Da porta para dentro Em tudo Mas não descaracterizando A estrutura espacial Daqueles imóveis E hoje passa por isso Em relação A essa história Da Da segregação Que as festas Eram Eram todas Segregadas Isso Claro Com o tempo Vão se misturando Mas ainda existe Muita gente De narizinho Arrebitado Que acha Que vive Naquela época Não sabe E que os outros Eram transparentes Uma mentalidade De alguns Que não evoluíram Nós que saímos Que fomos buscar Informação Eu particularmente Eu tinha um medo Muito grande De ser operário Eu confesso a você Porque Quando eu vi As histórias De meu pai De minha mãe Trabalhar 10 horas 12 horas Turnos sucessivos Às vezes virar Porque se tinha uma demanda Da fábrica Você não saía E tinha uma coisa Era um nível De aquartelamento Meu pai Uma vez Tinha ido no banheiro E não conseguiu mais sair E quando chegou no portão Não tinha autorização Para sair Então Era uma coisa Para mim Mexia com essa questão De liberdade Só para vocês terem uma ideia A título de ilustração Eu Ia levar esse depósito Das lojas paulistas Lá na tesouraria da fábrica Pegar o visto De três diretores Dois desses eram alemães E Eu tinha Já a informação Que era o seguinte Chegar A cumprimentar Com Um metro De distância Nada de se debruçar Sobre o birô Nem se aproximar Deles Principalmente Daqueles que eram alemães Porque Você ia ser repreendido E eu Testei a regra E quebrei Justamente Mesmo Na repreenda Mas Me aproximei Me escorei no birô E botei o dinheiro em cima Desculpa No caso Só para eu terminar Para eu não perder o raciocínio O que é que aconteceu Essa figura Chegou e disse Ó Distância Distância Mão para trás Olhe nos olhos E fique nessa posição Só quando eu chamar aqui Para você Para você pegar o papel Que Que você se aproxima Segundo constava lá É que eles tinham muito medo De uma agressão De um operário Do que ela chegar Com a chave de fenda Com uma Uma coisa E partir para cima E agredir Nesses momentos Que tinham esse Esse contato Então Tinha dessas coisas Não sabe Pois não Eu digo assim Em relação às escolas Não sei O que foi falado aí Mas Houve Se ensinava alemão Alguma coisa da língua Alemã De muita população Assim Não Não Ensinava alemão Tem uma Dona Carlota Que era um alemão Uma viúva alemã Numa rua Paralela à rua Que eu nasci Que era conhecida Como uma professora De escola de língua Que Ensinava Mas era só Para aquela turma Da elite mesmo Os filhos De Chefe Mestres E Qualificados E E tinha Outras nacionalidades Como portugueses Que Tinha um português Que era dono da padaria Tinha A filha desse português Foi minha professora De De línguas Até hoje Está lá Minha filha Ela Ensinava inglês E Quase todos os alunos Particulares A gente Estudava inglês Na escola pública Ou na escola Mantida pelo Coelho Mas Ele não tinha interesse Nenhum Que essa Essa classe Proletária Acendesse com alguma coisa O Gilvaldo Deixa eu só perguntar Para o Tarcísio Se tinha a presença Da igreja luterana Porque aqui É muito presente Não Não Ali não tinha A igreja católica Também Foi usada Como instrumento De estado Porque Lá A maioria dos padres No início Aquela igreja monumental Foi Edificada De 1932 A 1946 Quando ela foi Concluída E Os lunes Faziam questão De trazer Padres alemães Alinhado Com a filosofia Da fábrica Porque Era aquela história Que alguns historiadores Contam Aqui Que A característica De ter O homem bom O homem domado O homem não rebelde O homem obediente A Deus E aos seus Patrões Então O que A igreja Tinha Tinha Esse papel Tinha Aquelas Segmentações A cruzada As filhas De Maria Aquelas Origens Salesianas Dessas Dessas Bipartições Da igreja Que também Eram Uma forma De domar Na Na Minha Juventude Eu ainda Peguei Tinha padres Que Seguiam Com a turma Para fazer Piquenique Com o pessoal Da cruzada Com o pessoal Daquelas coisas Ia fazer piquenique Em Pindobal Que Pindobal É Hoje Uma espécie De Casa De correção Para menor Infrator Sim Pindobal Nessa época Tinha uma piscina Tinha algumas coisas Lá Na minha Juventude Era o terror Dos meninos Porque Todo Todo menino Rebelde Poderia ser mandado Para Pindobal Para ser interno Em Pindobal Até os nossos pais Usavam isso Como terror Quer obedecer não? Quer ir para a escola? Não quer fazer isso? Tudo bem Você vai para Pindobal Ou Como ficavam Tudo bonzinho Mansinho Ninguém queria E quando a gente Ia fazer piquenique Em Pindobal Tinha essa parte Que era como Uma festa de presídio Que era para Nós Vermos Quem estava Internado lá Quer dizer Quem estava preso Na realidade Lá Para servir como disciplina A gente estava tomando Banho de piscina No piquenique Tudinho Mas vendo que ali Era uma casa De correção Quer dizer Era aquela história Da cidade-estado Que tinha a mão pesada De dizer assim Claro Eu mando E você obedece Só Esses times operários Esses times operários O que era O futebol Era os postos operários Não era Da elite De alguma forma A cidade Ganhou tradição Ganhou força No futebol Ou não? Sim Sim Grandes nomes Surgiram Desse daí Teve Gente que jogou No Flamengo Jogou em times famosos Que saíram De lá De Rio Tinto Eu com oito anos de idade Veja só Oito anos de idade Tomava conta De um bar Que era o bar Flamengo Na saída dessa minha rua Com a confluência Com a rua principal Eu tinha a seguinte informação O Flamengo Era um time Lá local E o dono do bar O senhor Mário Gino Ele chegou a Rio Tinto Como um agente De combater a edemia Trazido pelos Lundrigs De fora Era um senhor muito alto Quase dois metros Bem gordão E esse filho dele Se destacou no futebol Jogou no futebol De João Pessoa De Pernambuco De Fortaleza Foi o auge de Fortaleza Naquela época Da revista Manchete Da revista Cruzeiro O bar era cheio de cartazes Com fotos de passanhas De gols deles lá E esse bar Tem uma história engraçada Na minha vida Você imagina Um menino de oito Dez anos Que noção tem De segurança E de perigo Nenhuma, né? Mas eu tinha a informação Que era o seguinte Tinha Cinco sinucas profissionais Daquelas sinucas grandes Com o tempo contado no aba Com aquelas anotações E vinte e duas mesas de carteado Que era clandestina Que ficava nos fundos do bar E tinha a turma da jogatina E tinha a turma Vinha do trem Do futebol e coisa E ia para a sinuca E outros Viciados em carteado E coisa Na lateral Ficava o bar O bar naquele tempo Eram os fiteiros de pão Um negócio de vidro Transparente Desse tamanho Que a gente botava Aquelas tábuas de pão doce Quando chegava Da padaria Já pincelada Com aquele açúcar Em cima E o que tinha de beber Não tinha guaraná Não tinha refrigerante não Era um suco Que vinha nos baldes E eu enchia Nos fundos do coisa E aquele suco Quando era de coco Ele coalhava Coisa que ele não saia Na boca do vidro Tinha que pegar um palito de coco Espetar Para furar E balancear A turma tomava aquilo Não tinha higiene De patabina nenhuma E chegavam do treino Era quatro, cinco litros Daquele de coisa Com pão doce Para a turma Comer E a sinuca rodando lá O que era a informação Que eu tinha? Descer a porta de ferro Quando acontecesse Uma confusão Do lado Dessa jogatina Da sinuca E isso acontecia Com muita frequência Essas desavenças Que acabavam em confusão Numa delas Que foi o que mais me marcou Na vida Eu nunca esqueci Entra um baixinho Nessa época Já era a energia Da sociedade De eletrificação Da Paraíba Que a fábrica Já tinha migrado Nessa época A gente já começou A pagar a energia Porque até então Não pagava energia Água Nada Aí Esse baixinho Era o chefe Da estação O cara Se tivesse um metro e vinte Tinha muito Ele entrou Ele entrou É que ele tomava uma E andava armado Naquela época Era comum Ele entrou Na parte de sinuca Estava todo mundo jogando Aquela Aquela Esfervescência toda Aqueles caras Que eram atletas Que eram jogadores Todos Fortão Ele pegou E saiu Encaçepando As bolas Da sinuca Todinha Apagou Desmanchou O tempo Dos abacos Pegou O estátua Da mão Dos caras E botou lá Com a camisa Levantada O revólver Aqui nos córre Por trás E Deu só uma temperada Na garganta E desceu Para a casa dele Que era em frente Do bar Hoje é um fórum Não tem mais Essa passagem E assim Quando saiu Todo mundo era bravo Porque eu ia jogar A bola certa Na cabeça Da Deu só